Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Falta pouco mais de um mês para que os simuladores voltem a ser obrigatórios nas autoescolas, mas muitas aqui na capital ainda não estão preparadas. Um equipamento que está dando o que falar. O simulador, segundo o Conselho Nacional de Trânsito, auxilia e dá mais segurança a quem quer tirar a carteira de motorista. Segundo a lei, é preciso fazer oito horas de aula. Esse estudante gastou R$ 1.500 para conseguir a CNH e disse que o recurso é válido, mas o tempo exigido deveria ser menor. A importância é mais para a pessoa aprender a dirigir, mas não precisaria ser oito horas. Para mim, a minha ideia é no mínimo umas duas horas, no máximo três, assim. Pois é, e o processo de implantação dos simuladores tem causado polêmica nos centros de formação de condutores. O aparelho começou a ser obrigatório nas autoescolas em janeiro, mas por causa da demanda e da falta de recursos de algumas empresas, essa medida foi suspensa em fevereiro. Só que o prazo está acabando. No dia 31 de julho, o equipamento volta a ser obrigatório. E é aí que o problema começa. Muitos não conseguiram se adequar. Só 14 centros estão com os aparelhos disponíveis. No mercado não tem esse equipamento, não tem previsão de entrega e 31 de julho está chegando. Nós já estamos entrando em junho e daqui a pouco vem a obrigatoriedade de como vão ficar esses CFCs que não têm equipamento. Eles vão ser travados, vão prejudicar os alunos e a nossa preocupação é essa. Para o presidente do sindicato, a situação piora no interior. Que tirar a carteira de motorista é um processo complicado, todo mundo já sabe. É aula de legislação, prova, aula prática e prova de novo. Um processo que demora em média seis meses. E com o simulador a situação é mais complicada, porque com a falta desse equipamento, o candidato pode ficar prejudicado. Caso os simuladores não cheguem a tempo, o Detran promete entrar na justiça. Se eles insistirem em cobrar do CFCs, eu irei novamente para a justiça, como fui na questão do exame toxicológico, para não prejudicar a população. Porque hoje, só aqui na cidade de Manaus, nós realizamos 17 mil exames mensais. A maioria dos candidatos disse que preferem o carro ao videogame. No meio de todo esse impasse, há também um dilema. Primeiro, o simulador, que apesar de ser mais caro, traz um conforto e segurança para o candidato. E já do outro, a prática. Um modo mais real, mas que também tem um problema. As condições das ruas, aqui do centro de treinamento do Detran. A prefeitura pavimentou o lado direito de quem vem do centro-bairro, ficou bacana. Até hoje não criou nenhum buraco. Mas o lado esquerdo, na proximidade aqui da área do Detran, não foi feito nada. Então, é uma via totalmente mal sinalizada, cheia de buraco. Entendeu? É muito difícil o aprendizado do aluno nessa parte. Além dos buracos e a tremedeira na rua, há também a falta de sinalização. Mas a frentista denuncia os acidentes que acontecem por aqui por causa dessa lombada. Muitos não prestam atenção. Se vocês passarem meia hora ali, vocês vão verificar quantos carros vão dar freio. E eles chegam, eles batem, quebram as coisas, caem as coisas no chão. Porque ninguém vê aquele quebramola, que é muito perigoso. Em nota, a Semif disse que vai mandar uma equipe ao local. Já o Manaus Trans informou que o trabalho de pintura na área deve ocorrer ainda hoje. Apesar da crise, a movimentação é intensa no porto e aeroporto de Parintins. E o motivo? O festival folclórico que começa na noite de hoje. Diferente dos outros festivais, este ano o convidado VIP da festa é o povão. Na cidade, a movimentação já está intensa. Entre os que estão chegando a Parintins, encontramos duas amigas que vieram de Manaus conhecer o festival folclórico. A cidade nos acolheu muito bem, os habitantes daqui são super gente fina. Não existe crise para o festival, é sempre uma emoção participar pela primeira vez, né? Então daqui para frente eu acho que vai ser contínuo agora, anual. Aos poucos, os visitantes vão ocupando esta área do centro da cidade de Parintins, aguardando o início da disputa de garantido e caprichoso na Arena do Bombódromo. Mas para a surpresa geral, a crise passou longe das pousadas. Nesta aqui, por exemplo, a gerente disse que o movimento está muito melhor do que do ano passado. Em relação ao ano passado, melhorou bastante. Ano passado, bem pouca gente. Este ano veio demais. Inclusive a pousada está lotada e o movimento está agitado. Hoje pela manhã, aconteceu a coletiva de imprensa do caprichoso, realizada no centro de atendimento ao turista Cate. O artista Chico Cardoso explicou como será a apresentação do Boi Campeão do Festival de 2015. Essa coletiva é para que a gente possa informar detalhes que não foram revelados ao longo da temporada para a imprensa de uma forma geral e para a comunidade por extensão. Nós precisamos contar para a comunidade como é que o Boi Caprichoso vem nas três noites dessa grande festa que é o Festival Folclórico de Parintins. E a noite dessa quinta-feira foi do handebol feminino no ginásio René Monteiro. A disputa foi pelo Campeonato Amazonense. Adalberto Valle contra o Sul América. Mais uma partida em busca da Taça Laeste Miranda do Campeonato Amazonense. O que está sendo decidido aqui no ginásio é quem fica em segundo e terceiro lugar na competição. O Sul América já tem 12 pontos conquistados e está no desafio focado da semifinal, onde se classificam os quatro primeiros colocados. No ginásio a disputa era grande. Os gols apareciam. Elas não descansaram em nenhum momento. E quem vence a partida e fica em segundo lugar é Adalberto Valle, com 37 pontos contra 25 do Sul, que fica em terceiro. Um nível bom, né? Antes que a gente não vê quatro equipes no mesmo nível decidindo o primeiro lugar do primeiro turno, né? E eu acho que isso vai seguir até o final da competição. São quatro equipes boas e equilibradas. Está terminando o segundo turno, o primeiro turno, para começar o segundo, mas está tudo tranquilo até agora. Somando apenas duas rodadas para o fim, Santa Teovina, Sul América, Adalberto Valle e Newton Lins já estão prontos para a fase mata-mata. Começou ontem o treinamento dos voluntários que vão trabalhar durante as Olimpíadas aqui na capital e na sede dos Jogos no Rio de Janeiro. Em Manaus, 2.500 voluntários foram selecionados. Esta professora tem a missão de receber os turistas. Muito bom de conhecer pessoas de fora, né? Fazer amizades, buscar mais, se interagir com as pessoas que têm culturas diferentes da nossa. Henrique também vai estar nos Jogos. Ele foi voluntário na Copa do Mundo em 2014, aqui mesmo em Manaus. Agora está pronto para mais um desafio. Sim, é o puro prazer de estar recebendo as pessoas, saber passar isso, saber passar que o povo amazonense é um povo hospitaleiro, que sabe receber e que a gente tem potencial para receber pessoas de qualquer lugar do país e do mundo. Este é o primeiro centro de treinamento olímpico em Manaus. Nós temos aqui voluntários que vão trabalhar na própria Arena Amazônia ou no hotel, por exemplo, na recepção das equipes, ou na segurança, no transporte, no controle de ticketing. E tem voluntários que optaram por trabalhar nas arenas no Rio de Janeiro também. Ou por ter família, ou por ter facilidade, tiveram voluntários que optaram por trabalhar no Rio de Janeiro. O treinamento vai até o dia 30 de julho. As principais características dos voluntários para trabalhar nos Jogos Olímpicos é entusiasmo, brilho no olhar, vontade de fazer parte. Os voluntários são a alma dos Jogos Olímpicos. Manaus deve receber 120 mil turistas. Seis Jogos vão ser disputados aqui na capital amazonense. Quatro no masculino e dois no feminino do torneio de futebol olímpico, nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Ainda falando de Olimpíadas, um projeto leva um pouco do espírito dos Jogos a alunos de uma escola municipal na Cidade Nova, zona norte da capital. Isabelle sabe da importância do hino nacional nas Olimpíadas. O hino é uma coisa muito importante que representa, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, o hino sempre tem que estar destacado e importante. Com as atividades em sala de aula, ela aprendeu sobre o juramento e outros momentos importantes da competição. Eu vou representar o hino, os mascotes das Olimpíadas e também o juramento que vai ser feito. Já a Ana Carolina descobriu o verdadeiro significado dos anéis olímpicos. Eu estou me sentindo muito feliz, principalmente porque isso foi uma coisa que eu nunca fiz. E representar o símbolo olímpico, que nas Olimpíadas é um símbolo muito importante, para mim é muito legal. Aqui os alunos simularam uma abertura dos Jogos para entender melhor sobre a cerimônia. E um dos grandes destaques da programação foi o Dermilson. Ele é capoeirista há 17 anos e conduziu a tocha olímpica no último fim de semana em Manaus. Traz também uma mensagem de paz, né? A chama olímpica, ela representa a paz. E também conhecer os valores olímpicos, né? Que são três, a amizade, a excelência e o respeito. O programa Transforma é coordenado pelo Comitê Olímpico 2016 e está sendo desenvolvido em mais de 50 escolas municipais aqui de Manaus. O objetivo é ensinar os valores olímpicos e paraolímpicos dentro do ambiente escolar. E para colocar o projeto em prática nesta escola da Zona Norte da capital, essa professora começou há quatro meses um estudo sobre a história dos Jogos. E através desse projeto do Rio Transforma 2016, nós trabalhamos os valores, né? Como é que eles têm que viver os valores éticos dentro da escola, em casa, com os colegas. O projeto existe em todo o Brasil. E quem ganha com isso são os alunos que ficaram animados com a programação e pelo menos por alguns instantes fizeram parte das Olimpíadas. Eu estou muito feliz, que é uma honra, né? E eu só tenho a agradecer mesmo porque a professora me deu essa oportunidade. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto